DJ Faiana, Wakimono Tass Fuim abayana, chinault, U Hirong Krokhodes Urreju tambalazo, Che Trapazo, Che Ki Kukwo Urreju tambalam, Che Tenda Prettite sergente, Chq.Gal, imaqpátalo Urreju tambalazo, Che Gkwakimono Woweon moratea Nasa inilibir na Angola, Nasa luanda Nasa teja, Che Tendo Chq.Laslichkeit, Nes Angola Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe, Mãe